Pessoal, olha aqui mais uma vez, pessoal, estou vindo novamente, trazendo mais um personagem, tá? Viu pra mim fazer, né? Mais um. Então vamos lá ver, né? Qual personagem, o personagem que eu fiz, pessoal, que eu acabei de terminar nesse momento, é o Goro do Mortal Kombat. Personagem Goro, é um nomezinho assim, tá? Então vamos lá, né? Aqui, ó, o Goro, não fazia nenhuma das imagens dele, ó. Nenhuma das imagens dele foi essa imagem aqui, tá? Tentei fazer o máximo parecido, ó. Da mesma forma do boneco, só que esse Goro é um pouco mais musculoso, um pouco, né? Tentei fazer o máximo parecido aqui, ó. Tem quatro braços, né, aqui, ó. Todos eles articulados de uma só maneira, do mesmo jeito, em cima e embaixo, aqui, ó. Das articulação dos bonecos que eu estou fazendo. Aqui, ó. Vai até em cima, a articulação dele, ó. Ó, ajeita o bracinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Debaixo, e o de cima. Os detalhes dele aqui. Articulado aqui, ó, pessoal. Aqui, ó, no joelho, ó. No joelho, ó. Ó o pezinho dele aqui, que parece, na imagem, parecer ter dois dedos. Coloquei assim, tem esse detalhezinho assim, ó. Eu opinei pra essa cor, que nessa imagem que eu, que eu fiz, pessoal, que eu olhei, né? Ela é marronzado, ele, né? Tem várias imagens dele, só que eu preferi essa imagem aqui, que ficaria mais fácil pra mim. Um pouco devido às cores, né? Aí, ó, essas manchinhas aqui, aqui tem um pouco manchado, assim, nele. Aqui também, uma faixa, meia, não tinha cor certa. Aí, eu coloquei um preto, assim, meio claro, assim, pra ficar tipo manchado. Aqui também, ó, umas manchinhas, de corinha. Aqui, ó, onde tá essas manchas aqui, que vocês estão vendo, é tudo é umas manchinhas, tipo mancha, né? Porque é uma cor. Aqui, ó, o rosto dele, pessoal, eu não sei fazer o olhar, assim, de raiva, porque a imagem desse personagem, parecia até que ele tava com raiva, tá? Nenhuma dessas imagens aqui. Mas eu não sei expressar os olhos com um olhar de raiva. Ó, eu não fiz assim mesmo, tá? A boca dele. O cabelo dele aqui, ó, esse aqui, ó, eu fiz, ó, também. Aí, coloquei pra trás, porque ficou, desculpa o barulho aí, pessoal. A vizinhança aqui. Aqui, ó. Aí, eu preguei, coloquei uma fita aqui, né? Porque, como é emplastificado com fita, aí ficava assim, ó. Ficava duro, assim, esticado. Aí, eu botei pra baixo, coloquei uma fita aqui. Aqui, ó. Não vejo acessório nele, tá? Ó, articulado, ó. Completamente articulado aqui, ó, nos braços. Quatro braços ele tem, né? É mais musculoso do que isso aqui, mas eu tentei fazer o máximo, tá? Parecido. A largura, ó. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí. Então, tá aqui o Goro, né? Trouxe, né? Eu fiz, né? Deu pra mim fazer, mas... Eu já tinha postado um vídeo anterior, né? Hoje ainda, né? E agora, mais... Mais um. Aqui, ó. Então, aí, se você gostou, né? Você que me pediu, vou dizer a numeração, né? Do Goro. A numeração do Goro é... 82, né? Porque eu postei um vídeo hoje com dois personagens, 80 e 81. E agora, estou vindo com 82, que é o Goro do Mortal Kombat, tá? Então, tá aqui o Goro, né? Você que me pediu, espero que goste, né? A articulação dele aqui, ó. Espero que goste. E você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no meu canal. Então, se inscreva no meu canal. Deixe seu like. Compartilhe geral. E não esqueça de ativar o sininho. Para você ver todos os vídeos que eu postar. Então, até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui!